Bom dia, eu sou a mãe do Francisco, ele estava em Timbira, ele saiu daqui no dia 25 de fevereiro e se hospedou no hotel ali perto da escola Maranhão Sobrinha ali, chamou o hotel Cinco Estrelas. Quando eu soube que eu fui atrás dele, que eu fui saber que ele estava lá, já não encontrei mais ele, a moça disse que ele todo dia saía, não almoçava lá, almoçava no mercado, na banca da dona Antônia e das outras demais mulheres lá, só que quando eu fui, lá disseram que ele tinha comido na banca da dona Antônia na terça-feira e depois desse dia ele não apareceu mais. Eu fui muitas vezes em Timbira, fui até Coruatá com a foto dele, procurando ele, andei no bairro da Oleria, que era um ponto que ele ficava bebendo, jogando pife, jogando sinuca, ninguém deu mais notícia dele por lá. Aí eu fui no Silvio Ramon, deu entrevista lá no Silvio Ramon, o Silvio Ramon botou nas redes sociais, mas ninguém deu notícia dele, até agora. Agora, nesse mês, agora que foi em março, agora já vai fazer cinco meses, agora no dia 26 vai fazer cinco meses, que ele sumiu. Não tem uma pessoa para dar notícia, para dizer que viu em algum lugar. E eu tenho ficado muito aflita, porque é meu filho. E nunca tinha acontecido, ele nunca tinha feito isso. E lá onde ele estava no hotel, lá ficou a roupa dele, lá ficou a moto, ficou os calçados, ele ficou só com a sandália de dedo, ficou o óculos dele, ficou tudo dele lá. E até agora, eu nunca soube notícia nenhuma. Eu queria, encarecidamente, se alguém souber a notícia do meu filho, pelo amor de Deus, se coloca no meu lugar de mãe e me diga. Eu vi, eu queria saber, ter a certeza que ele estava vivo. Eu preciso saber onde ele se encontra, onde ele está, pelo amor de Deus, alguém que souber, me diga. Em nome de Jesus, é o meu filho, é a minha vida. É o meu filho, eu preciso saber. Quem é mãe sabe, que os nossos filhos são o nosso coração. Você pode ter dez filhos, mas se faltar um, lhe falta tudo. É muito difícil. E eu preciso de ajuda para encontrar o meu filho, pelo amor de Deus, se alguém souber, me dê notícia, se coloque no meu lugar de mãe. Pelo amor de Deus, faça isso por mim. Eu tenho passado noites em clara. Tem noite que eu não consigo dormir. sentindo falta, sem saber, não sei se está vivo, se está morto, se está com fome, se está com bucho cheio. Como é que está? Se está com problema de depressão, se está jogado em algum lugar. E alguma sarjeta, eu não sei. Só Deus. E se alguém veio, pelo amor de Deus, me dê notícia. Eu preciso saber onde meu filho está. Que Deus abissui. Todos que ouvem essa reportagem, pelo amor de Deus, me ajudem.